Primeiro, questiona o senhor ministro, em relação à afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. E aqui é importante a gente separar bem os dois inquéritos. Um é o inquérito das fake news, esse aberto de ofício pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, na minha avaliação de maneira ilegal, inconstitucional, sem de fato ter base legal para que o ministro abrisse uma investigação do tipo. E o outro inquérito é o inquérito das manifestações antidemocráticas, esse aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, absolutamente dentro da lei e da Constituição. E foi no âmbito desse inquérito renovado que o presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, foi preso. Muito bem. Sobre esse inquérito, o presidente da República afirmou O antídoto para isso, isso referindo-se ao inquérito, não é dentro das quatro linhas da Constituição. Essa foi a afirmação do presidente da República. Quero questionar por que não houve nenhuma reação das Forças Armadas, do seu papel institucional de defender o Estado Democrático de Direito, de defender a Constituição, contra essa afirmação do presidente da República, claramente de viés golpista, ilegal, inconstitucional. O presidente da República não pode ameaçar agir fora das quatro linhas da Constituição. E mais, a atuação institucional do presidente, de entrar com pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o ministro Roberto Barroso, sequer fazem sentido do ponto de vista institucional, porque quem mandou abrir o inquérito foi o então presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que hoje é um ministro próximo do governo Bolsonaro e, por isso, não é alvo de críticas por parte da base bolsonarista. Então, quem mandou abrir o inquérito, de ofício, com base no Regimento do Supremo, fazendo o Regimento do Supremo ultrapassar a Constituição, foi o ministro Dias Toffoli. E não houve nenhuma reação do governo Bolsonaro em relação ao ministro Dias Toffoli. Mas, o procurador-geral da República, que abriu o inquérito das manifestações antidemocráticas, foi reconduzido ao cargo. Então, que combate é esse à ilegalidade e à inconstitucionalidade que o presidente da República reconduz aquele responsável pelo inquérito em que seus aliados estão sendo presos? Para além disso, foi atribuída ao senhor a afirmação, e aqui eu repito questionamento de colegas, que, sem voto impresso, não haveria eleições em 2022. Independentemente de, vossa excelência, ter feito essa declaração ou não, o presidente da República a fez. E não houve nenhuma reação, também, das Forças Armadas, seu papel institucional, de repudiar a afirmação do presidente da República de que as eleições estariam ameaçadas caso não houvesse o voto impresso nas eleições de 2022. Então, pergunto, a posição das Forças Armadas em relação a essa ameaça do presidente da República de não realizar as eleições, caso não tenha a implementação do voto impresso, que já foi derrotado por ampla maioria nessa casa. Em relação à afirmação do general do ministro Augusto Heleno, ele afirma primeiro, de maneira mentirosa, que as Forças Armadas exercem poder moderador. O poder moderador acabou com a República. Não existe mais poder moderador desde a queda da monarquia. E o artigo 142 determina não que o chefe das Forças Armadas pode convocar intervenção militar sobre outros poderes, como o general Heleno dá a entender. O artigo 142 determina que qualquer um dos poderes da República, seja o poder legislativo, o executivo ou o judiciário, podem convocar as Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, não contra nenhum dos outros poderes, mas em relação a tensões na sociedade. Então, perguntar a opinião de V. Exª sobre o artigo 142 e o papel que ele tem, e sobre essa afirmação do general Augusto Heleno de que seria poder moderador. Além disso, o comandante da Aeronáutica disse, aspas, no contexto da nota de repúdio à CPI, que homem armado não ameaça e que as Forças Armadas teriam previsão legal para agir. Pergunto, o que significa homem armado não ameaça e qual previsão legal que as Forças Armadas têm para agir em relação ao quê? Principalmente no âmbito da CPI que investiga envolvimento de militares, inclusive em escândalos de corrupção. Qual é essa previsão legal e qual é essa atitude que as Forças Armadas poderiam tomar no âmbito de uma investigação de uma comissão de inquérito parlamentar? E, por fim, sendo bastante taxativo, é conhecida a absolvição, a absolvição, porque o processo foi decretado sigilo, do ex-ministro Pazuello e o que o seu processo foi arquivado. Tal conclusão quer dizer que os militares estão autorizados a participar de atos políticos? Caso algum militar se decida, por exemplo, participar da chamada Marcha da Maconha, tal conduta será tolerada pelo Exército ou somente aquelas que forem em apoio ao governo? Vossa Excelência, pessoalmente, concorda com manifestações políticas de militares? Caso contrário, condena o julgamento dado pelas Forças Armadas ao ministro Pazuello? E, para finalizar, as Forças Armadas atuarão contra a realização das eleições do ano que vem pelo voto eletrônico? Irão impor algum óbice pelo fato do voto impresso ter sido derrotado à realização de eleições livres e democráticas no ano que vem? São esses os questionamentos, presidente. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, sobre as perguntas relativas a falas de presidente e de outros ministros, eu não especulo sobre hipóteses e sobre falas de outras pessoas. Eles falam por eles, eu não vou comentar falas sobre isso. As Forças Armadas, como eu já disse, os senhores ficam... São várias ilações sobre golpes, sobre supostos ataques. Eu vou ler de novo, porque nós temos o público nos assistindo, se os senhores me permitirem. Eu vou ler o que diz o artigo 142. As Forças Armadas, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base, na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. É isso que as Forças Armadas fazem, nem para um lado, nem para o outro. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O Presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição. E várias vezes ele me disse que jogará dentro das quatro linhas do poder. Deixa eu ver. Politização. Eu vou ser enfático novamente, porque eu já falei nas minhas palavras. Não existe politização na Força Armada. Não existe política partidária. A política que é feita na Força Armada, porque a política faz parte da vida de todos, é a política de defesa do interesse, das necessidades para os projetos estratégicos e para a operação da Força. Essa é a política. Com relação à questão de punição do Pazuello, isso é um assunto interno, interna córpores da Força. E quando se vai punir alguém, ou se vai levantar alguém, são dadas as razões de defesa, é feito um histórico, um exemplo, para os senhores entenderem bem. Eu não posso pegar duas pessoas que cometeram uma transgressão, que faltaram um expediente. Porque, para nós, faltar expediente é transgressão e é punido. Faltar a verdade é transgressão grave e é punido. Então, mas eu não posso pegar uma pessoa que cometeu uma transgressão e outra que cometeu a mesma transgressão e usar o mesmo peso sem levar em conta todo o histórico dessa pessoa. Isso foi feito pelo comandante e a questão dos 100 anos é simplesmente cumprimento do que está previsto na legislação. É simplesmente isso. Se os senhores mudarem a legislação, muda-se isso. Com relação a eleições, só para comentar, eu não ia comentar, mas vou falar uma coisa. Eu acho engraçado, hoje em dia, que se a pessoa tem uma posição diferente, ela é criminalizada. Então, por exemplo, o senhor permite usar o senhor como exemplo, deputado Hélio? O deputado Hélio, ele é a favor da urna, ele acha que a urna é confiável e eu acho que a urna não é confiável. Tudo bem. Eu quero apresentar um processo, ele quer apresentar um processo para tornar aquilo mais confiável. Apresente o processo, se for viável, passo ou não. Isso virou uma batalha de vida ou morte. É uma questão de posição de opinião. Eu não vou dizer se eu sou a favor ou não, não estou aqui para emitir opiniões. Estou aqui para esclarecer as posições dadas pela Força Armada. Ah, poder moderador. Como eu disse, o deputado, eu vou repetir o que os senhores mesmos comentaram. O país somente tem três poderes. O país tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que tem que estar harmônicos, trabalharem e serem independentes. A Força Armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142, que eu tive a oportunidade de ler para os senhores. É isso, sem especulações e sem ilações. A Força Armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142,